Então, todo dia eu começo mais ou menos nesse horário, né? Antes eu começava mais cedo, mas minha esposa, ela é médica e ela prefere que eu durma um pouco mais de manhã pra trabalhar melhor, pra render melhor durante o dia, né? Então, eu vou agora pra academia, faço MMA, com mestre de Osweil Destaque e depois faço um Muay Thai com o mestre Francisco Azevedo À tarde faço sempre um pouco de capoeira com o mestre Verdinho e à noite a parte física, depois volto e dormi Agora estamos chegando aqui na Exidim, né? É minha casa, aqui onde tem guerra todo dia Vocês vão ver aqui como é que é A maioria do pessoal agora teve luta do ano, isso foi de jacaré Então o pessoal tá meio descansando de campo e tal Mas mesmo assim o bicho pega aqui Então, como vocês podem ver, esse aqui é o meu local de trabalho, né? Eu treino aqui todo dia, Exidim é minha casa Treino duro e o pessoal sempre descontraído, né? Aqui a gente tem férias como o Rafael Feijão, a gente tem Anderson Silva Entre o Arley Alves, o Vinícius, né? E como vocês viram, a gente trabalha duro e no final sempre tem aquele revezamento, né? Aquela troca de conhecimento, sempre tem alguém passando experiência E é sempre divertido Minha rotina diária, dependente de luta ou não, é treinar, comer e dormir e dar aula Então eu acordo pela manhã agora e vou fazer uma preparação física com o Caio E em seguida um boxe, depois um Muay Thai Aqui é a academia que eu tô aqui todo dia, eu faço preparação física Dou aula de Muay Thai, treino boxe, treino Muay Thai É onde eu tô todo dia com meus alunos O pessoal da academia aqui do meu cotidiano Vou mostrar pra vocês um pouco do treino aí Aqui na frente aqui é a parte de luta, o tatame Onde eu dou aula todo dia com meus alunos Tem aula de Muay Thai, tem aula de boxe com o meu professor Com os companheiros de treino E hoje eu vou tá fazendo a preparação física aí com o Caio Focado com a minha luta dia 18 de março É muito condicionamento, muito gás pra ficar 100% com a luta Então pessoal, isso aqui é a comunidade da Chacrinha, né? É onde eu fui criado aqui Aqui do outro lado tem o colégio onde eu estudei Aqui no Batomuxo, né? E agora vamos ver o pessoal do salão aqui Vamos dar um trato na Peruca aqui Valeu! Mestre! E aí meu irmão, tudo bem? Beleza? Beleza! Vamos lá? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! E aí meu irmão, tudo bem! É mesmo que de repente o cara fizer isso, mas quando você foge pra lá, pra fora do raio de ação dele, pode... E aí pode... Aqui, meu irmão do... Valeu! E aí meu irmão do... E aí meu irmão do... Eu comecei na verdade treinando e dando bastante aula, hoje diminui um pouco pelo fato dos treinos, mas a minha paixão mesmo é dar aula, ensinar o que eu aprendi, então eu dou aula todo dia, dou aula para os meus alunos que caminham comigo, eu tenho várias academias que os alunos saiam de lá para vir aqui treinar comigo na matriz, então eu adoro dar aula, é a minha paixão dar aula. Legenda Adriana Zanotto